Salve rapaziada, belezinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e ó, fãzinha 160 azul rapaziada, é isso mesmo Então mano, essa fã aí já foi envelopada, beleza, a gente já envelopou ela, a gente já, as partes azul aí foi no transparente, tá Então foi o tanque e a rabeta no transparente e bananinha, a asa lateral aí do tanque, as tampas laterais E o paralama a gente envelopou no prata, né mano, brilhoso, então ficou bem da hora E agora a gente tá colocando as artes, tá, percebam que a gente já colocou o nomezinho Honda ali nas rodas da moto, ok E um detalhe, né mano, muito importante, que a gente fez as artes no azul refletivo, tá Todas as artes tem um fundo preto, um contorno, né, por quê? Porque o dono queria igualzinho de uma imagem que ele viu, ele viu uma imagem igualzinho, mano A moto dele, tá ligado, e ele queria personalizar igual que tava lá no Instagram do mano Então a gente acabou fazendo e ficou um resultado bem legal, incrível, né mano E eu bati na cabeça, né mano, procurando saber que azul era aquele da arte que o mano lá colocou na moto que o cara tanto queria Depois assim a gente descobriu que era o azul metálico que o mano lá botou na descrição Então a gente fez igualzinho, beleza, então ficou top, imagina isso a noite com a luz do carro batendo aí nesses azul refletivo Mano, ficou bem da hora Um assunto bem importante sobre o refletivo, né Tem esse fundo preto, esse contorno preto em todas as artes É bem legal, porque O azul refletivo, ele tem a cola muito forte, tem uma cola permanente Não é aquela cola reposicionável, tá Então se botar diretamente na pintura Acaba com o tempo danificando Você tem que raspar, você sai raspando O pior erro da turma quando compra uma moto e quer colocar fitinha em roda Coloca logo refletivo Mano, não faz, não comete esse erro Porque quando você for remover, você vai ter dor de cabeça Beleza, tem um prejuízo enorme Ok Então a gente com o fundo aí, ó Beleza, preto mano Você pode, se você é profissional aí da área Vou trabalhar com esse tipo de adesivo Você pode botar um contorno transparente Se o cliente não quiser Em outra cor Ou com uma cor que combine, né Com a cor do refletivo que você fez adesivo aí Mas sempre coloca um fundo, tá Um contorno Pra não ter problema depois Beleza Então segue o vídeo, mano Essa moto vai ficar bem legal E eu vou mostrar tudo o que foi feito nela Passo a passo aí pra vocês, beleza Então fica até o final Deixa o joinha E se inscreve no canal Ok Tamo junto Segue o vídeo E se inscreve no canal 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 Né, mano Que o dono quis Né, na verdade aqui Ele viu esses detalhes aqui Num Instagram De outro envelopador De outro profissional Né, mano E, mano Ele gostou pra caramba Eu também achei bem bonito Beleza E a gente fez igual em tempo Beleza, rapaziada Então vou mostrar pra vocês Então vou mostrar aqui a vocês agora Vamos ver o que ficou Tá muito linda Já tirei foto Já fiz Eu fiz rios Fiz choque Fiz tudo porque Ficou linda demais Então se liga aí Como foi que ficou A franzinha 160 Mano, mais malada Que eu fiz essa semana Então se liga aí Bom, rapaziada Tá aí, ó A franzinha topada Mano Top Eu gostei pra caramba Vou mostrar aqui Com mais detalhes Tudo que a gente fez nela, né Vamos começar aqui pela rabeta A rabeta Transparente Beleza Tá todinho transparente Aí aqui a gente colocou A numeração que ele quis, né Que é o 05 E o detalhezinho aqui Da rabeta No refletivo E na cor branca Mano Tudo que tem na outra moto Que ele viu Ele quis colocar nessa daqui Até o número 05 Então As tampas aqui Lateral Na cor prata Né Com os adesivos No azul refletivo também Detalhe branco E se você observar Todos os adesivos aqui Ele tem um fundo preto Né Lá na Também tinha Mas é legal isso Por quê? Porque tem o refletivo E adesivo refletivo Ele tem a cola permanente E a cola muito forte Mesmo com a peça envelopada Se o cara quiser depois trocar Só a cor Do Dos adesivos azul Ele tem como Tirar Porque o refletivo Tá por cima do preto Então ficou legal E também deu um destaque a mais Com o fundo preto Né E também tem o branco Né mano Eu acho que o branco Não ia destacar tanto Em cima do Do adesivo prata Ok E aqui a asinha da ronda Né Na cor azul também A gente espalhou Já aqui ó Que também tinha lá na moto Tudo que tem aqui Tinha lá naquela moto Certo A asinha aqui na cor prata O tanque Tá no transparente Ó o brilho aí Beleza mano Zero de mancha Transparente E as bananinhas Na cor prata Né Essa fãzinha As carenagem dela Era preta Né Não Era azul mesmo Só preta É isso aqui E o É só preto Só é essa Pra lateral A bananinha A bananinha azul Também Então A gente colocou Na cor prata A faixa aí Da CB twist Ó A gente jogou Nela também Num azul Né É Num azul Refletivo O paralama Tudo por completo Aí ó Era azul A gente colocou O prata E os detalhes Né Ó Descombinado É isso aí Meu parceiro Então tá aí ó O rá rá Aqui na frente Do paralama Show de bola E também Ele pediu pra gente Colocar Esse Nomezinho Fé Que eu achei Muito legalzinho Mano Aqui cara Ficou bem legalzinho Mesmo Ficou bonitinho Entendeu mano Um detalhezinho Pequeno Mas deu um destaque Do caramba Mano Ficou da hora Então É isso E também Sim Né mano Tem que lembrar Que é os nomes Da roda aqui A gente colocou Dois em cima Um de cada lado E dois embaixo Assim ó Um de cada lado também Fica bem malado Fica da hora Então Essa foi a modificação Nessa fan 160 Beleza Ficou bem legal Eu achei Top demais E é isso mano Ele vai lavar a moto Vai deixar no grau Isso aqui é um presente Pro filho dele Então ó Parabéns pro filho dele Que vai ganhar Uma bela De uma moto Ah rapaziada E lembrando também Que a gente fez Aqui ó A 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 Da hora Porque Ficava um negócio Preto Né Não tinha Nenhuma Detalhe De nada E agora Tem a continuação Então Mano Ficou Malado demais Ficou bem da hora Então É isso Tamo junto Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E também do serviço aqui Né mano Isso aí já fica de Depois você fazendo a moto E você aí rapaziada Eu apoio Viu mano E ó Esse prato aí Com azul Combina com qualquer um Dessas cores aqui Mano ó Com dourado Com vermelho Com a linha neon Beleza mano Fica top Então Fica a dica aí Ok E é nóis Tamo junto Valeu E até a próxima